Oi minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal e eu estou assim, tomei um banho, tô arrumada, o Léo tá aqui também Porque a gente vai comprar as coisas pra fazer, encher os personalizados da festa dele, né? As sacolinhas, as coisas Aí tá eu, mãe, a Gemília, a Eduarda e a gente vai lá, uma bomboniere que tem aqui perto de casa, não sei se é a bomboniere que fala Vou mostrar tudo pra vocês, tanto comprando quanto enchendo também, né? Porque eu acredito que a gente vai encher tudo hoje Chegamos mesmo aqui, ó, e eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai comprar É uma bomboniere, bomboniere e bomboniere, não sei, do bairro, mas eu vou mostrar pra vocês Estamos pegando lá as coisinhas pra colocar nas sacolinhas Aí a gente pegou esses aqui, ó, e também babalu, essas coisas Cheguei em casa, eu mostro tudo pra vocês Gente, sério, vocês estão vendo o tanto de coisa que tem aqui Meu Deus Tudo aqui, minha gente, eu cheguei em casa tem um tempinho, só que aí o Léo tava dormindo e tal Eu vou mostrar pra vocês, a gente comprou, além daquela loja de bomboniere Minha gente, eu não sei pronunciar, ignorem minha pronúncia, porque deve estar errada A gente também passou em outra loja pra comprar umas coisinhas assim, ó, que eu vou mostrar tudo pra vocês Vou tirar então aqui, ó, tudo das sacolas, tirei tudo das sacolas Vou separar aqui direitinho pra eu poder mostrar pra vocês melhor Tá vendo? Porque tem muito pacote assim, ó A gente comprou muita coisa Mas tá bom, né? Melhor sobrar do que faltar Não tá sobrado, porque ninguém vai dar a compra dos convidados, a gente vai dar o que tem E quanto mais tiver, mais coisas dos convidados vão ganhar, né? E é isso, a gente tá aqui, pronto A gente comprou um pacote desse negocinho aqui Quando eu era criança, a gente chamava de remedinho, né? Não sei como que vocês chamam, mas a gente falava que era remedinho E isso me lembra muito sacolinha de aniversário da minha infância Foi 11,15 E vem bastante, eu não sei a quantidade, mas vem bastante Compramos também um pacotinho de azedinha, ó, 7,40 Também não sei a quantidade, mas vem bastante E eu tô apaixonada por essa balinha É que eu não sou de comer doce, de fazer questão de comprar Compramos também um pacote desse pirulito Eu queria muito que vendessem misto, sabe? Que viesse os três sabores num só Mas não tem, aí a gente comprou esse daqui Que é bem gostoso, de uva também E foi 12,80 Aí a gente comprou também, ó, o Embaré, né? Caramelos Isso daqui é muito gostoso também Relembra muito a infância E foi 14,80 Aí também pegamos um pacote desse Sabalinha de maçã verde também Ó, 7,60 Pegamos também esse daqui Foi 9,45 Eu não sei a quantidade que vem neles, ó Porque não diz Mas vem muita coisa Aí esse daqui também, né? Que é um clássico do coraçãozinho pirulito Foi 5,80 Esse daqui também, ó 6,75 E essas balinhas aqui, ó Pimenta, morango, abacaxi E a gente também pegou esse daqui, ó Que é de leite, sabe? Ó E aí foi 10,95 Pra colocar nos negocinhos da vaquinha Vai ficar bem bonitinho Aí também pegou, ó Esse negocinho aqui Que vem em 12 unidades Foi 7,85 Pra colocar nas sacolinhas Pegou essa caixa da tartaruguita, ó Que vem 32 unidades Não, 24 unidades Pra colocar nas sacolinhas também Pegou uma caixinha de É, esqueci agora o nome disso, minha gente Foi 5,75 Não é Babalu Babalu é o nome da marca mais famosa, né? Mas é essas balinhas assim, ó Tipo Babalu, sabe? Também pegou esse negocinho aqui Que relembra muito a infância, meu Deus A gente comprou mais porque É legal, né, minha gente? Relembrar essas coisas assim Porque hoje em dia as sacolinhas estão tão diferentes Tudo mais evoluído Que relembrar algumas coisas da infância De antigamente Fica legal Aí foi 9,80 Pegamos no cita também, né? Que não pode faltar Eu amo no cita Também compramos isso daqui A jujuba, né? Pra colocar Vem 30 Foi 18 reais Bem pesado isso daqui, hein? Aí pegamos também esse sacão aqui de pirulito, ó Que foi 13,60 E a minha irmã vai colar personalizado Eu não sei como que ela vai fazer Mas ela falou que comprou pra isso E pra finalizar essa parte aqui, ó A gente também pegou paçoca, né? Que vem 50 unidades Foi 21 reais, ó 21 e pouquinho E é dessa daqui, ó E essa parte aqui de docinho Essas coisas já foi Na verdade já tem um bis, né? Que a gente vai colocar naquelas caixinhas de bis Aí agora eu vou mostrar pra vocês Que a gente pegou esse pacote aqui de salgadinho, né? Que vem 10 E foi 18,40, ó Que é desse daqui, ó Eu gosto muito também disso daqui Pegou esse pacotão aqui Que tá aberto Porque mãe abriu pra comer Que ela ama Que é pipoquinha doce, sabe? Pra colocar nas sacolinhas também Isso daqui deve vir, sei lá Uns 50 Tem muito Aí tudo isso daqui, ó Foi na mesma loja E isso aqui também Isso daqui eu comprei Foi 2,60 Que é pra colocar Eu tô colocando aqui no sal Porque eu acho que fica melhor de ver Que é pra fazer pirulito de biscoito, sabe? Você bota um biscoito em cima do outro Com chocolate no meio E o palito Aí você coloca o plástico E fecha Fica bem bonitinho Eu vou deixar uma foto aí Pra vocês entenderem Aí eu comprei Eu espero que dê, né? E também compramos o balão, né? O famoso balão grandão Que a gente vai encher de doce E pra gente estourar E as crianças pegarem Vai ser muito legal, meu Deus Eu tô me sentindo assim Numa festa de criança Como se eu fosse uma criança, sabe? É muito legal isso Aí já em outra loja A gente pegou Dessas bolsinhas aqui, né? Sacolinhas, ó Tá vendo? Que é pra fazer sacolinha Só que aí a gente vai personalizar E tal Enfim, vai ficar bem bonitinho Vou mostrar pra vocês também E também pegamos isso daqui, ó Porque eu comprei uns kitzinhos De... Foi R$4,40 E esse aqui foi R$12,00 E vem R$10,00 Eu comprei uns kitzinhos De cinema Tipo cinema, sabe? Aí não veio com a embalagem Pra ficar bonitinho Aí a gente comprou E pra fechar Pra ficar mais num tema A gente comprou essa cordinha aqui, ó Vai ficar bem bonitinho Aí eu vou mostrar pra vocês Quando a gente for montar também Ah, nossa Tu tá faltando o que num cone? Três, três Porque não coloquei muita coisa Ah, tá Colocando essas bolinhas No cone Tem que acontecer Não, mas tem um saldo aí Pra eu rasgar Nesse daqui, ó A gente vai colocar as bolinhas de leite Que a gente combina, né? Já que esse aqui é do leite Ó, minha gente Só que de... E balinha Tá vendo? Aí vai colocar um pouquinho desse também Só que aí a gente vai dividir certinho, né? Pra não faltar Que vai ficar meio assim Que eu tô montando aqui esses negócios Pra poder encher, né? Mãe, eu mando minha roupa Para de graça Que mina chata O que eu tô fazendo lá? Eu tô aqui, quer dizer Aí montado, minha gente Ó, fica assim Tá vendo? Aí a gente colocou essas balinhas aqui De leite, de caramelo E aí aqui, ó Tem as lembrancinhas, né? Que eu nem mostrei pra vocês Que eu comprei na Shopee, ó Tá vendo? Que é com tipo Aromatizando de ambiente, sabe? Esse daqui a gente vai encher de álcool gel A gente vai assinar aqui, então assim Aí esse daqui Já me personalizou desse jeito Ó, com aquele negocinho Que eu falei pra vocês Que a gente comprou As caixinhas A gente colocou O negocinho em cima, né? Mas a gente não tem certeza Do que vai colocar dentro As maletinhas Eu acho que eu mostrei pra vocês Mas tem pipoca Alguns docinhos dentro Aí aqui também Tem algumas balinhas E vai personalizar agora A casinha Aí vai colocar a balinha A gente tá tipo assim Não tem nada muito específico A gente tá colocando tudo certinho Tipo assim As quantidades iguais Essas coisas Mas não tem nada muito específico Tipo Mais específico mesmo É só esse daqui Que a gente tá colocando As balinhas de leite, né? Pra combinar Mas as outras coisas Tão sendo mais aleatórias Só que todas com a quantidade certinha Sabe? Cada E aí é isso Essas colinhas aqui, né? As bolsinhas já estão prontas E o baldinho também, ó Tá vendo? Colocou tartaruguita O salgadinho É... Os livrinhos, ó Com os de aqui Tem aqui, ó Esse E tá muito cheio Muito cheio mesmo Jamile comentando Que amanhã queria comprar Kinder Ovo Pra colocar nas sacolinhas Como se a gente fosse rico, né? Pra tá dando Kinder Ovo Tava 5,49 O Kinder Ovo Cada O anel O anel Tava 5,49 Aí também falta Encher esse daqui, ó Que são 8 Aí eu vou abrir agora Pra encher E conseguimos, minha gente Fazer no total 23 sacolinhas Eu não tenho certeza Mas eu acho que foi isso Se não foi isso Foi mais Menos a gente não fez A gente fez 10 Daquela lá atrás, ó Que a gente colocou Os livrinhos e tudo A gente recheou Tá bem cheia A gente também Encheu os baldinhos Do kit cinema Que também tem um copinho E aí a gente comprou Aquele saco transparente Sabe? Pra poder fazer Como se fosse Uma cesta de Uma cestinha, sabe? Essa cesta de café da manhã Que a gente coloca o saco Faz o lacinho Aí a gente comprou também Pra fazer E vai ficar muito lindo Com um copinho E dentro do copinho A gente não comprou ainda Mas a gente vai colocar suco Sabe? Esses sucos de caixinha Tô muito feliz E muito empolgada Com essa festa Muito grata também A Deus por tudo E pela minha família, né? Pelas minhas irmãs Minha mãe Que tão fazendo Com que tudo isso Seja possível Porque como vocês sabem Eu não teria condições De fazer, minha gente Porque eu tô amabilhando A casa Algumas pouquíssimas coisas Eu comprei Mas assim 80... 80... Eu acho que vou botar 90% dos gastos Quem tá tendo É a minha irmã, né? E a minha mãe Também tá ajudando muito Ela quem vai dar o bolo Então tá todo mundo Se reunindo Pra fazer com que Esse momento tão especial Aconteça, sabe? Eu sei que o Leonardo Não vai lembrar Mas ele vai ver Ele vai ver as fotos Ele vai ver os vídeos Ele vai saber o quanto Que ele sempre foi amado E sempre vai ser E é isso Quando eu falar pra casa de mãe Eu mostro pra vocês Algumas coisas que a gente comprou A gente vai fazer tudo Tudo, tudo A gente vai fazer a decoração A gente vai fazer tudo E no dia da festa Minha gente Eu vou gravar tudo Pra vocês também Talvez eu até divido Em parte 1 e parte 2 A parte 1 eu gravo A gente preparando tudo Decorando Porque a gente vai fazer Cada detalhe A gente vai encher as bolas Vai fazer os arcos Vai colocar tudo Minha gente É sério Vocês vão ver Como que vai ficar legal E a parte 2 Vai ser comemorando Comendo Mostrando alguns convidados Que quiserem aparecerem Mas enfim É isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curta e comenta Pra me ajudar Se inscreve se for novo Por aqui Pra acompanhar tudo E é isso E também eu vou gravar Vários vídeos Depois da festa Falando o que eu Mais gostei O que eu me arrependi E dando dicas Porque é o primeiro aniversário Do Léo A gente nunca fez festa Assim Então tem algumas coisas Que eu já me arrependi E outras que não Então é isso Um beijo Tchau